Música O líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, afirmou em entrevista ao intervalo regimental da reunião ordinária de número 52 que o pedido para o adiamento do projeto Escola Sem Partido foi feito em acordo com o autor da proposta, o vereador Tenente Santini Foi um consenso para que nós possamos, aí sim, o próprio autor realizar as audiências, as reuniões públicas que necessárias forem porque nós sentimos que realmente dá para fazer a discussão e essa boa vontade do Santini em realmente trazer a discussão O pedido do requerimento para adiar a votação é para que o autor convoque debates para discutir a proposta Pelo regimento interno, esse projeto não precisaria obrigatoriamente a passar por audiência pública Caberá ao autor da matéria, ao autor do projeto, solicitar ou convidar, ou quem sabe lá a maneira que se dá, o adjetivo que se use para unir as pessoas aqui no plenário ou fora até mesmo da Câmara na discussão do mérito deste procedimento Segundo o líder de governo, são mais de 20 assinaturas a favor do documento para adiar a votação Na reunião ordinária de hoje, os vereadores vão votar o requerimento Como já existe um acordo para aprovação, a proposta Escola Sem Partido deve ser retirada de pauta O requerimento vem à votação, é claro que precisa novamente reiterar todos aqueles que ali assinaram Mas pelo acordo realizado, pela vontade dos próprios vereadores e do próprio autor Vamos suspender as segundas discussões e vamos trazer a população para o diálogo Este já é o terceiro requerimento que pede o adiamento da votação Primeiro, o vereador Carlão do PT tentou retirar o projeto de tramitação na Comissão de Constituição e Legalidade Mas ele apresentou o requerimento apenas depois que o relator, o vereador Vinícius Gratti Já havia exarado o parecer favorável ao Escola Sem Partido Depois, durante a primeira votação, no dia 4 de setembro, a vereadora Mariana Conte Fez novamente um pedido para adiar a votação O que foi negado pela maioria dos parlamentares O que foi negado pela maioria dos parlamentares de согrussações? O que foi negado pela maioria dos parlamentares de согrussações? Obrigado.